Fala galera, eu sou o Rodrigo do canal Deutsch para Brasileiros e a aula 10 está diferente de todas as outras aulas de alemão que você já teve até hoje. Se você duvida, fica até o final que hoje você vai ver coisas que vão explodir a sua cabeça. Vamos lá! Olá, bem-vindos à aula 10 do canal Deutsch para Brasileiros e esse é o nosso curso completo de alemão. Você já chegou aqui na aula 10, parabéns! Hoje nós vamos começar de um jeito um pouco diferente, nós vamos começar lendo um texto e não se espanta, você vai entender o texto, tá? Se você viu as aulas até aqui, você vai entender esse texto e você vai se sentir orgulhoso de entender o texto inteiro em alemão, tá legal? Então vamos lá! Beleza, então vamos dar uma olhada aqui, ó! Paul trabalha em Hintz & Kuntz. Hintz & Kuntz é só o nome da firma, né? E GmbH é limitada, sabe? Empresa tá limitada, é isso. Im Arbeitszimmer sind ein Stuhl, ein Schreibtisch, eine Lampe, um Buch, um Computer, uma Uhr e um Stift. Tudo isso, que vocês já tinham visto, né? Então, sem mais surpresas aqui. Der Stuhl und der Schreibtisch sind aus Holz. Die Lampe ist neu und das Buch ist wirklich aus Papier. Das heißt, es ist kein Lesegerät. Beleza, um desse aqui um pouquinho, e ver. Der Stuhl und der Schreibtisch sind aus Holz. Die Lampe ist neu und das Buch ist wirklich aus Papier. É realmente de papel. Das heißt, ou seja, es ist kein Lesegerät. Não é um Kindo, né? Não é um aparelho eletrônico, sabe? Gut. Der Computer ist sehr gut, aber ein bisschen teuer. Die Uhr ist rund und schwarz und der Stift ist bunt. Paul ist sehr glücklich in der Firma. Alles klar. Então, der Computer ist sehr gut, aber es ist ein bisschen teuer. Caro, né? Ele é muito bom, mas é um pouquinho caro. Die Uhr, lembra du Uhr? Uhr, die Uhr ist rund, redondo. Die Uhr ist rund und schwarz. Preto, lembra? Und der Stift ist bunt, colorido. E a caneta é colorida. Paul ist sehr glücklich in der Firma. Paul ist da muito feliz na Firma. Alles klar? Gut. Então, olha só, vamos pro próximo parte. Maria, Pauls Kollegin, hat immer zwei Sachen, aber sie ist nie zufrieden. Marias Zimmer sind zwei Stühle, zwei Schreibtische, zwei Lampen, zwei Bücher und zwei Computer. Sie hat auch zwei Uhren, viele Stifte, Bilder und zwei Laptops. Ist sie ein bisschen übertrieben? Beleza. Então, repara agora, kriegst noch falando do que? Do Plural, né? Maria, Pauls Kollege, a colega do Paul, sempre tem duas coisas, Sachen, são coisas, sempre tem duas coisas, aber sie ist nie zufrieden, mas ela nunca está satisfeita. Na Sala da Maria sind zwei Stühle, duas Kadeiras, zwei Schreibtische, duas Schrivaninhas, zwei Lampen, zwei Bücher und zwei Computer. Ela também tem zwei Uhren, viele Stifte, Bilder und zwei Laptops. Então, vamos analisar aqui os Plurais. O primeiro Plural que aparece hier é zwei Stühle. Stühle. Qual é a palavra principal? Stuhl. Lembra? Stuhl. Qual é o Plural de Stuhl? Stühle. Ah, legal. Então, o Plural você faz assim, com R e com Laut. Vamos ver. Zwei Schreibtische, Schreibtische, zwei Lampen, zwei Bücher. Cada um tem um Plural diferente aqui. Aí você vai falar, meu Deus, e agora? Aqui a gente tem duas tabelinhas, tá? A primeira, elas dizem basicamente a mesma coisa, tá bom? Mas, ele está mostrando aqui os tipos de Plural que existem. Então, existe Plural, com N, Plural com E N, Plural com S, Plural com E, com um Laut, esses dois pontinhos e o E, Plural com ER, Plural com um Laut, ER, Plural igual, tipo, computa, e Plural só com um Laut. Caramba, e agora? Então, gente, olha pra mim, olha pra mim. do mesmo jeito que o que eu falei pra vocês, cara, existe até uma coisinha ou outra que ajuda, uma regrinha, mas na prática, decora um por um. E aqui no Plural é a mesma coisa. O ideal, o mais fácil de você fazer, parece que não, mas o mais fácil de fazer é ir decorando um por um, tá bom? Vai decorando um por um. aprende que cadeira não se fala Stuhl, cadeira se fala der Stuhl, die Stuhle, der Stuhle, Stuhle. Já aprende junto, é assim mesmo, tá? Beleza. Então, olha só, vamos ver aqui embaixo algumas palavrinhas e os plurais aqui em cima pra você ver, tá? Pra você começar a se acostumar com isso. Então, lê aqui embaixo comigo, der Laptop, tá vendo aqui? Aqui, ó, der Laptop, die E-Mail, die Nachricht, das Passwort, der Termin, der Drucker, die Maus. Você já deve se acostumar com der, das, né? Tô falando que você já decorou todos os der, die, das, daí você vai levar a vida inteira. Mas, você já se acostumou que existem três, né? Então, der Computer, der Stift, der Kalender, der Bildschirm, das Tablet, die Visitenkarte, die Tastatur, o Laptop, o E-Mail, a Mensagem, a Senha, a Impressora, o Mouse, o Computador, a Caneta, o Calendário, de novo, aqui, ó, Calenda. Ah, Termin, na verdade, é Compromisso, tá, gente? Termin não é Calenda, Termin é Compromisso. Esse aqui que é o Calendário. Der Bildschirm, o Monitor, o Tablet, o Cartão de Visita e o Teclado, tá bom? Sehr gut. Então, olha só. Die Nachricht, a Notícia, a Mensagem. O plural é Nachrichten, com E-N. Der Laptop, o plural, Laptops. Repara uma coisa, uma coisa bem importante. Tá vendo que aqui era de, continua de. Aqui é Der Laptop, o plural é Die Laptops. Aqui é Das Passwort, o plural é Die Passwörter. Então, o plural é sempre de. Isso é uma coisa interessante, né? O plural é sempre de, não importa se é masculino, se é feminino, se é neutro. No plural vai ser de plural. Não tem o sie plural? Ele e ela é sie, é a sie, mas tem o sie plural lá embaixo, não é? Então, também tem o de plural. Tá bom? Como é que fala, então, os computadores de computa, mesmo que seja Der, né? Ou computador der a computa, no plural vai ser de computa e não muda nada, tá? Ele entra nessa categoria aqui de não mudar nada. Beleza. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai procurar no dicionário como que são os plurais. Tá bom? Na próxima aula, eu vou te explicar detalhadamente como é que você olha no dicionário. se você quiser que eu faça isso, deixa aqui embaixo. Não vou ensinar agora para a aula não ficar longa demais. Mas, se você quiser, eu faço um vídeo só explicando isso. Ah, como é que eu acho alguma coisa no dicionário? Como é que eu vejo se é de adidas, se é plural? Como é que eu vejo o passado? Tudo isso dá para a gente ver no dicionário, tá bom? Good. Vamos, então, reler essa parte do texto e para você entender melhor agora e a gente vai avançar para mais uma partezinha, para mais um detalhe que você vai achar bem legal. Ela também tem dois relógios, canetas, quadros e dois laptops. Ela é um pouco exagerada? Beleza, repara nos plurais, anota todos eles e aproveita que você vai anotar e deixa um like aqui embaixo. Está gostando do vídeo? Se inscreve no canal, manda para seu amigo que ainda não tinha visto isso, que está precisando aprender alemão, manda para ele e vamos continuar. Nina, uma outra colega, é um pouco neidosa. Ela não tem um gráfico e não tem uma lampada. Ela não tem um computador. e também não tem um computador. Então, ela compra um computador. Nina kauft sich auch um Kuli, uma lampada, um sofá e um desenho. Agora, todos estão glücklich em Hintz & Kunz GmbH. Beleza, gente, então olha só. Nessa parte agora, preste bem atenção. Nina, uma outra colega, é um pouco neidosa. A Nina, uma outra colega, é um pouco invejosa. Ela não tem um quadro, não tem uma lampada, não tem uma luminária. Ela também acha que o computador não é tão bom. Então, ela compra um computador. Agora, jetzt, sind alle glücklich bei Hintz & Kunz GmbH. Agora, estão todos felizes na Hintz & Kunz limitada. Gut. Então, repara uma coisa. Lembra que antes eu tinha ein e eine. Der, die e das. Só que se você olhar com carinho, você vai ver que tem alguns diferentes agora. Olha só. Vou te mostrar. Sie findet den Computer auch nicht gut. Dann kauft sie einen Computer. Sie kauft sich auch einen Kuli. Eine Lampe, ein Sofa und Bilder. Beleza. Está vendo? Esses são diferentes. Agora, por quê? Por que você acha que eles são diferentes? Lembra que Kuli, se você for ver, Kuli é der Kuli. Então, se você for ver aqui em cima, está escrito ein Kuli e não einen Kuli. Onde é que está? Ein Stift. Ein Stift, ein Kuli é a mesma coisa. Basicamente, é a mesma coisa. Aqui está ein Buch, ein Schreibtisch, ein Stuhl. E aqui ficou einen Computer, einen Kuli, den Computer e não der. Por quê? Isso aqui se chama Accusative, galera. Accusative. E o que é o Accusative? Muita gente fala assim, o Accusative é o objeto direto. O que significa isso? Pensa comigo, olha só. Vamos supor que eu entrei onde você está e fale assim do nada contigo. Eu comprei. Eu vi. O que você vai pensar? Você falou só essa informação. Eu vi. Eu vi ontem. Você vai pensar assim. Ele está maluco, né? Ele viu o quê? Você viu o quê? Você comprou o quê? Não está faltando uma informação? Não está faltando um pedaço de informação? Um complemento? Esse complemento do verbo é o meu Accusative. Está faltando uma mensagem. Então, eu tenho. Tenho o quê? Um irmão. Eu comprei. Comprei o quê? Um carro. Eu vi. Vi o quê? Uma mulher. Tá? Então, essa informação é o meu Accusative. E quando em alemão eu tenho um Accusative muda um pouquinho. Vem comigo. É... Se eu falo assim, ó. Ich... Der Hund ist klein. Tá? Der Hund ist klein. Quer dizer o quê? O cachorro é pequeno. Certo? Vou aumentar aqui um pouquinho. O cachorro é pequeno. Agora, se eu falo eu vejo um cachorro Ich sehe Eu vejo o quê, gente? Eu vejo o cachorro. Ich sehe den... Opa. Den Hund. Por que que é ich sehe den Hund e não ich sehe der Hund? Porque na frase de cima o cachorro que é o sujeito. O cachorro é que é o principal. É o... É o... Nominativ. Então, aqui é o... Nominativ. Por isso que é der Hund. Tá bom? O der Hund ele é o sujeito. Ele é quem manda no verbo. Ele é quem faz a ação. Quem é que é pequeno? É o cachorro. Agora, quem é que vê? Sem pergunta pro verbo. O verbo é ver. Não é? Quem é que tá vendo? Sou eu. Ich. Então, eu sou o sujeito. Eu sou o Nominativ. O cachorro aqui é o acusativ. É o acusativ. Então, por isso como a função dele na frase é diferente agora o der vira den. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que só acontece isso com o der. O die continua sendo die. Se fosse die Katze ist klein aqui seria ich sehe die Katze. Se fosse das Mädchen ist klein aqui seria das Mädchen. Então, essa é a boa notícia. Legal, né? Pelo menos só acontece isso com o der. Com o masculino. Só os homens são complicados. Tá vendo? Então, ich sehe den Hund. Tá bom? E se fosse plural, Rodrigo? Mesma coisa. Plural é die, não é? Então, die Kinder sind toll. São legais. As crianças são legais. Eu vejo as crianças. Ich sehe die Kinder. Tá? Então, só o der que mudou. Beleza. Isso também acontece daqui são os artigos definidos, né? O e A. mas isso também acontece no um e uma que nós vimos na lição 5, lembra? Na aula passada. Ein das ist das ist ein Hund. Ou ein Hund kommt. O que quer dizer essas duas frases? Esse é um cachorro, né? Então, quem é o cachorro? Esse é o cachorro. Esse é um cachorro. Isso é um cachorro. Tá bom? É sujeito. Só tem ele aí na frase, né? Então, ele é o nome nativo. Um cachorro está vindo. Um cachorro vem. Um cachorro está vindo. Então, ele está fazendo a ação. Agora, se eu falo assim, eu tenho um cachorro. Ich habe einen Hund. Aquela mesma terminação aqui, E, N. Essa é a marca do acusativo, tá? Quando der, tem esse E, N. Tanto no D, quanto no E, N. É a marca do acusativo. Então, tem que estar aí e tem que ser falado também. Você não pode falar Ich habe einen Hund. Eu sei que parece que a gente está falando, às vezes você está ouvindo muito rápido, mas tem que falar, tá? Ich habe einen Hund. Ich habe einen Hund. Mesmo que você fale rápido, esse Nen, tem que estar aí. Ich habe einen Hund. Ich habe einen Hund. Tá bom? Ich habe einen Hund. Ich sehe einen Hund. Ich liebe. Eu amo. Ich liebe einen Hund. Tá bom? Sehr gut, Leute. Então, olha só. Para não ficar muito longo essa aula, eu vou pausar aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar desse ponto. Você vai entender tudinho. Se você gostou dessa aula, essa aula foi diferente, não foi? Falei para você. Ia explodir sua mente. Se você gostou, deixe aqui o seu like. Faz isso por mim. Você vai gostar das próximas aulas também, porque eu estou me esforçando cada vez mais para o que vocês estão respondendo e isso me deixa muito feliz. Assiste esse vídeo aqui. Ele tem muita coisa que vai complementar tudo isso que a gente está falando. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Auf Wiedersehen.